Fizemos bem em não arriscar. Eu não aguento mais ficar aqui sem saber o que está acontecendo. Nem eu, Pedro. Se Jesus ressuscitou mesmo, está fazendo o que agora? O que espera de nós? Vamos ficar trancados aqui até quando? A minha paciência já está chegando ao fim. Que a paz esteja convosco. Jesus. Últimas semanas.